Nesse vídeo irei ajudar você a pegar gold no mapa VT Wave Shot Novice. Se você ainda não viu o vídeo anterior, eu ensino a pegar gold no Angle Shot Novice, e as dicas de lá funcionam nesse mapa também. Esse vídeo é um complemento do anterior. Revisando, pare imediatamente de flicar igual maluco de alvo pra alvo e comece suavemente de um alvo pra outro. Também não tenha medo se errar um alvo. Eu mesmo terminei o mapa neste VOD clicando 121 vezes e acertando somente 94 alvos. Assim fez meu score ficar a menos de 1000, porém ainda assim estourei o score, pois é somente 560 o limite pra pegar gold. Também se errar um alvo, não fique perseguindo o mesmo alvo e errando mais. Passe para um próximo alvo que irá acertar e aí continuará o ritmo sem perder alguns segundos. Como você pode ver agora, faltando ainda 21 segundos, eu já tinha pego gold mesmo indo lento de alvo pra alvo. Então você consegue facilmente pegar gold. Basta acertar somente 56 alvos. Dá pra você acertar um alvo por segundo. Eu fiz uma run contendo pra clicar em um alvo a cada segundo e mesmo errando 4 alvos, meu score ainda foi acima de gold. Então aí dá pra perceber que sua técnica de execução do mapa está errada, pois mesmo indo extremamente lento, o score fica acima de gold. Pra dar um reforço e você estourar o gold ou o seu score em uma horinha, basta você pesquisar o exato nome do mapa e jogar as versões hard e small dele. Siga as dicas do vídeo anterior e desse vídeo e você pegará gold agora mesmo nos dois mapas Dynamic. E não esqueça de entrar no Discord do canal e mandar seu score na aba InLab.